Com a evolução da tecnologia, eu imagino que os Correios devem ter percebido alguma coisa nas cartas. Diminuiu o número de cartas que as pessoas mandam? Sim, diminuiu bastante o número de correspondências enviadas, mas em contrapartida aumentou bastante as encomendas que o pessoal envia, devido às novas tecnologias, né, WhatsApp, e-mail. Aham, comprar pela internet também as encomendas aumentaram por causa disso. Aumentou bastante. Os boletos continuam vindo, né? Ah, sim, os boletos sim. Mas até eles diminuíram, né? Diminuiu bastante, o pessoal tem recebido bastante por e-mail, então, mas também as encomendas aumentaram bastante. Antigamente era comum namorados, né, trocarem cartas. Você acha que isso era uma coisa especial, receber uma carta é um momento legal? É, as pessoas, antigamente as pessoas esperavam, né, as cartinhas, essa troca de correspondência. Bastante namorados tinham caixa postal. Ainda muita gente tem caixa postal, mas hoje por outros motivos, né, motivos de trabalho. Mas antigamente era mais comum. Hoje o pessoal troca mais mensagens pelo WhatsApp. Mensagens instantâneas, né, tipo, mandou já chegou lá no Japão já. Mas você acha que hoje em dia é uma boa ideia das pessoas mandarem carta, voltarem no tempo, né, pra ter aquela sensação de receber nos correios, né, uma cartinha? Você acha interessante? Sim, porque você acaba surpreendendo as pessoas, né, que as pessoas hoje não esperam receber uma cartinha. Ricardo, primeiramente eu queria perguntar o que que acontece com a carta ou com a encomenda depois que é colocada nos correios. Depois que ela é colocada nos correios, a gente pega, separa por CEP, por cidade, pra poder despachar e ir embora. Essa é uma dúvida que eu tinha. Desde criança eu sempre decorei o número lá, chamado CEP, mas eu não sei o que que significa. O que que é o CEP? CEP é o Código de Endereçamento Postal, que a gente usa pra saber onde que é a cidade. Então, toda cidade tem esse código. E aí você organiza, então, e depois sai pra entregar? Isso, eu chego, eu organizo as encomendas e saio pra entregar na parte da manhã e depois na parte da tarde. E aqui em Badibacite você entrega pra cidade inteira? Aqui em Badibacite é pra cidade inteira. Nossa, então você deve conhecer cada cantinho dessa cidade, né? A gente conhece cada cantinho da cidade. É legal. Quanto tempo que você trabalha como carteira? Eu trabalho há 21 anos no Correios. 21 anos? 21 anos. Nossa Senhora, é bastante tempo. Sempre aqui na cidade? Sempre aqui. Comecei aqui e tô aqui até hoje. Por isso que conhece tão bem, né? Então entrega rapidinho, acha os lugares rapidinho. Rapidinho, não tem problema de encontrar o endereço. E o calor? Como que você faz pra resistir a esse tempo? É quente. A gente passa o protetor solar e se protege como pode, né? É importante. Porque é calor, é quente. Então, Ricardo, boas entregas pra você. Muito obrigado por ter conversado com a gente. Obrigado. E as entregas são assim. Depois de tudo organizado, Ricardo coloca no carro todas as encomendas destinadas à Badibacite. E sai por toda a cidade, entrega por entrega, sempre sendo muito bem recebido. Arthur, quanto tempo que você conhece o Ricardo? Vixe, é muito tempo. É mais de 15 anos. 15 anos? Meu Deus! E você usa bastante o Correio, o serviço? Uso bastante e os funcionários aqui também usam bastante. Pra entrega, né? Pra entrega. Quase todo dia ele tá aqui com a gente. Ainda bem que existe o Correio, então, pra receber essas coisas. Sim, serviço 100%. Gente boa. E ainda mais com o Ricardo, né? Que ele é querido pela população? Muito, muito. Há muito tempo ele tá aqui. Bem querido. Hum, essa casa aí não tinha ninguém. Mas tudo bem. Continua seu caminho, Ricardo, que ainda tem muitas encomendas pela frente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho